Olá, olá minha gente! Tudo bem? Olha só, vocês sabem que o que eu passo aqui é pra auxiliar vocês, tá? Vou voltar a repetir, simpatia é energia. Não é um trabalho fundamentado, mas gente, tem funcionado tanto pras pessoas, tantos depoimentos, e essa simpatia aqui, eu tenho certeza absoluta que vai te trazer um retorno incrível. De tudo, gente, se a simpatia não tá funcionando com vocês, então vai dar uma olhada na energia de vocês, porque com toda certeza vocês estão negativados aí em algum campo, tá? Mas essa simpatia aqui, eu quero muito que vocês façam, porque eu vou estar esperando o depoimento, ok? Zuri, pra que que é essa simpatia? Essa simpatia é pra realizações de desejos. Você vai especificar o que você mais quer hoje. é na área da saúde. Você tá dodói? Ou você tem alguém da família dodói que você quer que fique curado? Você tá precisando de dinheiro? Quer sair do sufoco financeiro? Tá precisando de um trabalho? Tá precisando trazer um amor de volta? É isso? Perfeito. Então a gente vai trabalhar em cima disso aqui agora. Que rufem os tambores, porque essa simpatia é a simpatia do século, gente. Vamos lá. O que que você vai precisar? Você vai precisar de um papel branco, pedaço de papel branco sem linha. Uma vela de qualquer cor. Ela vai ter que estar acesa. Em um prato que suporte, né? O calor do fogo, tá? Qualquer cor, o prato também. Três folhas de louro. Aqui eu já tinha começado a fazer. Três folhas de louro. Caneta de qualquer cor. Ou um pincel. Aquele pilotozinho que marca melhor. E é desse jeito. É o que você vai estar precisando. Agora eu vou explicar. Tá? Qualquer dia, qualquer louro. Porque depois vocês vão fazer perguntas. Eu não tenho como responder. A equipe também não tem como responder. Você vai pegar essa folha de papel branco. E você vai tirar as bordas. Né? Por que tirar as bordas? Porque aqui é onde a máquina passa. Geralmente isso aqui é papel ofício, né? Você vai tirar as bordas de papel. Pra tirar a energia da máquina. Você vai pegar esse papel. Você vai energizar ele. Um momento tranquilo. Só você e a simpatia. Só você e o seu momento. Vai pegar a vela. Vai deixar acesa aqui. Ok? E você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o seu desejo. Por exemplo. Você quer um desejo pra você. Então você vai botar o teu nome. Vou botar o meu nome aqui. Botei o meu nome aqui. Precisa botar o nome todo, Zúria? Só o seu primeiro nome. Não tem problema. E embaixo você vai colocar o teu desejo. Você quer saúde? Então você vai colocar. Quero ficar curada. Quero ser curada. Você quer um dinheiro pra pagar uma conta. Quero o valor tal pra pagar essa conta. Imediatamente. Coloca o que você deseja. Você quer trazer o amor de volta? Aí você vai fazer o que? Vai colocar o nome da pessoa que você quer trazer de volta. E vai colocar aqui. Volta pra mim. Qualquer desejo. Pode ser pra você. Por exemplo. Você quer que o teu filho arrume um emprego. Você vai botar o nome do teu filho aqui e vai botar um emprego imediato. Você quer um emprego pra você? Vai colocar o teu nome. Quero emprego imediato. Você tá entendendo? Você quer vender uma casa? Vai botar o teu nome. Quero vender a minha casa situada na rua tal imediatamente. Você vai colocar. Você vai se expressar aqui. Ok? Vai também fazer da mesma forma. Vai energizar. A velhinha tá acesa ali. Você vai pegar a folha de louro e você vai escrever o seu desejo nas três folhas de louro. Vai colocar o nome. Se for o teu, vai colocar o teu. Se for pra alguém, você vai colocar o nome da pessoa aqui. E atrás você vai escrever o desejo. Por isso que às vezes eu acho melhor ser um... Um pincelzinho, um pilotozinho, né? Que marca mais. Vai colocar, por exemplo, aqui. Vou botar aqui. Meu desejo é... Botei aqui, ó. Botei aqui. Né? Aí você vai botar o teu nome e vai colocar o desejo atrás. Fez isso nas três folhinhas de louro? Você vai queimar. Que que eu te oriento? Pega uma pinçazinha pra não queimar teu dedo. E você vai queimar. Queimou aqui. Vai ter que ficar em cinzas, tá, gente? Os três desejos... O seu desejo aqui nas três folhinhas de louro vai queimar. Pois muito bem. Deixa queimar tudo, tá? Vai ter que ficar em cinzas. Por isso que eu tô falando. Pega uma pinça, gente. Senão eu vou queimar meu dedo aqui e pronto. Só vou dar um exemplo aqui, tá? Aí aqui... O que que você vai pegar? Vai esperar esfriar. Esperou esfriar? Você vai... Né? Macerar aqui com o dedinho depois de frio. Né? E a vela tá acesa. Não apaga ela ainda não. Vai macerar aqui. Fez aquele pozinho de louro. Pé, 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 pé. Você vai pegar o seu desejo. Vai pegar as cinzas. Só um exemplo aqui. E vai passar em cima dos seus desejos. Das três folhas de louro já em cinzas. Queimadinha aqui. E você vai fazer o quê? Você vai dobrar. Em três. Sempre pra você. Porque é pra você. O desejo é seu. Você quer que se realize. E você vai guardar isso aqui. Três vezes. Já feito duas. Um, dois, três. Pode ser. No seu travesseiro. Entre a fã e o travesseiro. Pode ser embaixo do seu colchão. Três vezes. No quarto dia você vai tirar. E você vai enterrar nesse papel aqui. Tá? Pode enterrar no vaso de planta. Pode enterrar no lugar que tem a terra. Gente. Essa simpatia aqui é uma simpatia surreal. A vela. O que você vai fazer? Você vai apagar. Não assopre. Só passa assim. O apaga. Tem gente que apaga com a mão. Eu não apago não. Porque eu já me queimei tanto. Apagou? Normal. Prato. Você pode usar normalmente. Papelzinho. No quarto dia você enterra. Gente. Eu tenho certeza absoluta. E eu quero que você honre isso aqui. Que você vai voltar para dar o depoimento. Se não der certo, gente. É porque você tá com problema. Seríssimo. Porque essa simpatia aqui é uma simpatia que já viralizou horrores no meu canal. Aqui no nosso canal. Tá bom? Então eu tô aguardando você. Zúria, eu quero uma consulta com você. Eu quero um trabalho espiritual específico. O telefone tá na descrição do vídeo aí. É só chamar a minha equipe. Viu? Gente. E até a próxima simpatia. Beijinho.